Todo mundo adora arroz, mas você quer fazer dieta e quer comer um arrozinho. E se eu te falar que arroz de couve-flor substitui o arroz e você fica muito feliz? Hoje eu vou te ensinar a fazer arroz de couve-flor pra você, ó, não sair da dieta e comer arroz todo dia. Vem comigo. Hum, que delícia. Bom, pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu, chefe Felipe Caputo, lido com uma eterna luta com a balança desde que eu sou criança. Fui uma criança gordinha, tive problema de obesidade na adolescência. E eu sou apaixonado por comida, né? Trabalho com isso há muitos anos. Então a minha vida é um eterno, faz dieta de segunda a quinta, morre de comer de sexta a domingo. Então eu sempre tento colocar estratégias no meu dia a dia pra comer gostoso todo dia e não sair da linha do que eu quero, né? Como saúde e por aí vai. E uma das coisas que eu gosto muito é o arroz de couve-flor, porque ele substitui muito bem o arroz branco no dia a dia. É uma opção low carb, né? Com baixo teor de carboidrato. Extremamente saborosa, nutritiva. Então eu vou ensinar pra vocês hoje o meu arrozinho de couve-flor da dieta do dia a dia. Vamos começar, ó, com a couve-flor. Eu tô com essa couve-flor pequenininha, mas vocês podem usar uma couve-flor grande, fazer a quantidade que vocês quiserem. Se vocês forem fazer uma quantidade muito grande, vocês podem usar um multiprocessador que funciona muito bem. Ou até mesmo você pode vir aqui, olha, picando na faca, tá? O negócio é ele ter que ficar bem moidinho, como se fossem os grãos de arroz. Na faca dá um pouco mais de trabalho, mas é uma possibilidade também. Uma outra possibilidade é você usar a parte mais grossa do ralador. Você pode ralar aqui, ó, com força. E aí, olha, ele já sai praticamente do jeito. Se você quiser deixar uns pedacinhos maiores pra dar um croque, pode. Se você quiser, você quebra. Bom, pessoal, vocês podem fazer assado, que é muito mais prático, dá menos trabalho. Ou a gente pode fazer dentro da frigideira refogado, que funciona super bem. Na frigideira, vocês vão colocar um fio de azeite, pode colocar um pouquinho de alho amassado ou socado. Fogo médio e vai refogando até ele ficar sequinho. Aqui na assadeira, a gente vai colocar todos os temperos e vai colocar pra assar no forno pré-aquecido. Também funciona muito bem. Então, eu gosto de temperar com sal, pimenta-do-reino. E eu coloco um pouquinho de açafrão, porque dá uma cor e não fica aquele arroz branco, sem graça, sonso. E o açafrão, gente, ele é um tempero excelente. Ele é super anti-inflamatório. Sempre que você quiser aproveitar as propriedades benéficas do açafrão, é legal você combinar ele com algum tipo de pimenta. Então, a gente vai colocar açafrão e pimenta-do-reino. Vou salpicar aqui. Meu mantra na cozinha, gente, é que comida colorida é comida equilibrada. Então, quanto mais cor tiver no seu prato, mais equilibrado e mais nutritivo é o seu prato, sua refeição, o que quer que seja. Um dos ingredientes que eu mais amo na cozinha, o gergelim. Eu vou usar o gergelim branco e o preto. Que, gente, é mais ou menos uma colher de chá de cada, mais do que suficiente. Vai dar um croque, vai dar um aroma delicioso. O gergelim é uma excelente fonte de cálcio. Claro, gente, pode colocar páprica, pode colocar cominho, páprica doce, páprica picante, pode colocar alecrim, pode colocar tomilho. Você pode aromatizar o seu arroz de couve-flor com a erva ou com a especiaria que você tiver em casa ou que for da sua preferência. O legal é que como a couve-flor é muito neutra, ela é híbrida, você pode aromatizar com a especiaria ou com a erva da sua preferência e você pode variar pra você não enjoar. Temperou, forno tem que estar quente, vai assar aí de 15 a 20 minutos. No meio do caminho é legal você abrir e dar uma misturada. Quase esqueci do ingrediente principal, que é o azeite. Eu tô usando, gente, o azeite Nova Vertentes, a versão Nova Vertentes, que ele é, dessa linha, o mais híbrido pra cozinha do dia a dia. É um azeite de excelente qualidade. Eu vou colocar um pouquinho aqui agora pra assar, pra proteger a couve-flor e depois um fiozinho pra finalizar. Um azeite de boa qualidade como esse é maravilhoso na finalização do prato e vai realçar todos os sabores e vocês vão conseguir sentir o gosto das azeitonas que são maravilhosas aqui no nosso azeite. Seguinte, se você quiser ele mais tostadinho, deixa mais tempo. Se você quiser ele mais branquinho, deixa menos. Mas vai ficar em torno de 20 minutos no forno, 190 graus. Tirei, olha só, sequinho, soltinho. Opcional, você pode finalizar com salsinha picada. Quem me segue aqui no canal ou quem é aluno da Escola do Caputo sabe que a gente é apaixonado por salsinha. Sabe que não é opcional. Sabe que não é opcional? Tem salsinha aqui. Inclusive, pessoal, de quatro em quatro meses eu faço um evento ao vivo, online, gratuito, onde você cozinha junto comigo. Eu mando os ingredientes, a lista bonitinha, o nome da receita. Você compra e entra ao vivo durante três ou quatro dias. E a gente cozinha todo dia à noite. É uma delícia. É o evento do Cozinha Sofisticadamente Simples. E é também a sua oportunidade de virar meu aluno na Escola do Caputo, que é um curso fechado, onde eu ensino receitas sofisticadas e simples, mas com uma proposta mais criativa do que aqui no YouTube. Então já aproveita e se inscreve. O link tá aqui embaixo no vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve também. Deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade que você é que eu quero te conhecer. Bom, pessoal, depois vocês me contem como ficou o arroz de couve-flor de vocês. Quem fizer, posta no Instagram e me marca lá, arroba felipecaputo. E a gente se vê na próxima aula. E a gente se vê na próxima aula.